Dona do quarto maior crescimento do PIB entre as cidades do estado de Santa Catarina, a cidade de Balneário Pissarras vem se destacando ao longo dos últimos anos pelo seu constante crescimento econômico. E ela pode estar prestes a receber um empreendimento turístico único na América Latina. Hoje nós vamos falar sobre o Porto Parque, um empreendimento inovador que pode fomentar ainda mais o turismo no litoral de Santa Catarina. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Engenheiro Wilson Júnior. E hoje, para a gente dar uma variada um pouquinho no tema de obras, vamos falar um pouco sobre esse mais novo empreendimento que é inovador e único na América Latina. E se é único e inovador, a gente vai trazer aqui no canal e vai falar um pouquinho para vocês sobre o Porto Parque, um pier turístico que promete ter várias lojas, parque temático. Tudo isso localizado em Balneário Pissarras. O projeto já está em trâmites ambientais. E hoje eu vou contar um pouquinho mais sobre os detalhes desse grandioso projeto. Mas para quem vem aqui do canal normalmente para ver sobre obras de infraestruturas, calma que não acabou as obras de infraestrutura. Apenas a pedido de alguns inscritos aí que deram sugestões nos últimos vídeos que eu postei, eu estou fazendo aí esse vídeo falando sobre o Porto Parque. Mas antes de eu trazer para vocês aí mais detalhes sobre o Porto Parque, se você não é inscrito no canal, não esquece de ir um pouquinho ali para baixo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. E também se gostar do vídeo, vai um pouquinho para baixo também e deixa o seu like aí, que vai estar ajudando bastante o canal, beleza? Então vamos falar aí um pouquinho sobre o Porto Parque. Bom pessoal, de início falando sobre a localização do Porto Parque, ele foi projetado para ser instalado ali próximo ao mole que fica na foz do rio Pissarras ali. Para quem não sabe, o rio Pissarras ele fica na divisa entre os municípios de Penha e Balneário Pissarras. E para quem gosta de se localizar ali com base de algum ponto de referência, eu vou pegar para vocês o Parque Beto Carreiro, que fica na cidade de Penha, cidade que é colada ali a Balneário Pissarras. E o Porto Parque ele ficará a mais ou menos 9 km de distância do Parque Beto Carreiro. Isso dá em torno de 17 minutos de carro e cerca de 1h30 e 1h40 a pé, para quem quiser se localizar em melhor projeto em relação ao Parque Beto Carreiro. Como eu já falei lá no início também, a cidade de Balneário Pissarras ao longo desses últimos anos vem chamando bastante atenção por conta do seu crescimento econômico e o crescimento também do seu produto interno bruto, que foi a 4º maior crescimento dentre as cidades do estado de Santa Catarina. Para você ter noção do grandioso crescimento do PIB na cidade de Balneário Pissarras, que lá em 2010, quando foi feito um levantamento, a cidade tinha 282 mil reais ali de produto interno bruto, enquanto agora no último levantamento feito em 2019, a cidade deu um salto para 1,1 bilhões de reais. Isso dá em torno de 293% aí o aumento do crescimento, por isso que ficou entre as 4 cidades ali que mais cresceu o seu produto interno bruto no estado de Santa Catarina nos últimos anos. E isso se deve muito por conta de todo o crescimento que se teve na construção civil ali na cidade de Balneário Pissarras e também no crescimento da parte turística ali. Queira ou não, a região cresceu bastante ali por conta do Parque Beto Carreiro, que além de movimentar bastante a economia de Penha, acaba consequentemente movimentando bastante a economia da cidade de Balneário Pissarras, a cidade que é colada ali com a cidade de Penha. Falando um pouquinho do projeto agora, ele foi desenvolvido pela empresa Flomar Transportes Marítimos e demorou em torno de dois anos para ser concluído e chegar no estado que ele está hoje já em análise no órgão ambiental. O projeto vai possuir em torno de 400 metros de extensão e cerca de 25 metros de largura. Ao todo serão 81 espaços que serão personalizados conforme o seu uso e também 50 salas comerciais ali, sendo parte delas com visão panorâmica. Além disso, tem toda a parte de entretenimento e lazer que são um dos pontos fortes ali do Porto Parque. Na parte dos brinquedos temáticos ali, promete-se ter roda gigante, carrossel, balanço infinito, passarelo de vidro, entre várias outras ali, atrações. O carrinho de bate-bate, cinema 8D, que para quem não conhece, é um cinema imersivo ali. Semelhante ao cine Betinho 4D, conforme tem no Beto Carreiro. Então terá bastante essa questão aí de lazer para quem vai visitar esse empreendimento. Todo o complexo do empreendimento vai contar ali com um terminal marítimo, um atracador, conforme vocês podem ver aí nas fotos. Inclusive, uma ideia dos idealizadores é fomentar esse turismo em toda a região do litoral catarinense. Vamos supor, lá em Florianópolis, inclusive, a Flomar já operou uma espécie de embarcação ali que transporta até 400 passageiros, se não estou enganado. E essa embarcação até tem um modelo semelhante nesse projeto 3D, que provavelmente seria uma das ideias deles de fazer rotas ali. Que ligassem o Porto Parque até a cidade de Balneário Camboriú, até a cidade de Itajaí, até Itapema, Porto Belo, quem sabe, poderiam ser destinos ali para quem vem no Porto Parque e quer fazer ali um passeio completo nas principais praias ali do litoral catarinense. E também para quem quiser chegar com a sua lancha, o seu jet ski ali, também vai poder chegar por conta de toda essa estrutura que tem ali de atracadouro para receber os visitantes também dessa forma, que vem por meio de transportes marítimos. E qual é a atual situação do projeto do Porto Parque? Atualmente ele encontra-se no IMA, que é o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, e está na fase de obtenção da LAIP, que é a licença ambiental prévia. Esse primeiro processo ali é para demorar em torno de três meses ali para ser completo, e então ser liberado para a próxima etapa, que é para a obtenção da LAIP, a licença ambiental de instalação, que aí sim poderia de fato começar a iniciar as obras ali do Porto Parque. Outra coisa que vale ressaltar é que a nossa região está sendo bem conhecida por empreendimentos náuticos únicos aqui, tanto nas Américas quanto a nível mundial, porque tem vídeo aqui no canal também do Dejur Floating Club, que é o primeiro clube flutuante no mundo, que vai estar situado ali em Balneário Camboriú, na Barra Sul, que já está ali nos seus processos finais para a sua inauguração, e agora vem essa ideia do projeto do Porto Parque, com certeza um grande projeto que será de suma importância para o litoral de Santa Catarina e toda a questão turística ali que envolve essas cidades. No meu ponto de vista, vai ser muito bom para a cidade de Balneário Pissarras, que vem apresentando um crescimento estrondoso ao longo dos últimos anos na questão econômica, e também vai ser positivo para toda a região de Penha, Balneário Camboriú e todas as outras cidades ali ao redor de Balneário Pissarras. E também abre o seu leque de mais uma opção turística aqui na região ali, e principalmente com essa ideia de promover ali vários destinos turísticos a partir do Porto Parque. Bom pessoal, o vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, pude trazer um pouquinho desse empreendimento aí único na América Latina, e pode estar saindo na cidade de Balneário Pissarras. A gente sabe da complexidade que são para aprovação desses projetos junto ao meio ambiente, mas vamos torcer para que tudo dê certo aí, e logo logo desse início as obras do Porto Parque, beleza pessoal? E não esquece, se você gostou do vídeo, vai um pouquinho ali para baixo, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo, beleza? Pessoal, um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho